Amigos, mais um momento culinário aqui pra vocês que estão curtindo nossos vídeos de dicas de peixe Hoje nós vamos ensinar a fazer um peixe que ninguém gosta de pescar ele Tem muito E você não deve pegar e desperdiçar ele Olha aqui, estamos aqui com uma piranha Vamos ensinar a fazer hoje uma piranha frita na beira do rio, bem simples, no óleo quente O que eu vou fazer aqui agora? Vou cortar aqui primeiro Vou tirar o lombo dela Eu vou fazer lombo, costelas, tudo, tudo frutinha, sem tirar a escama, tá? Aqui amigos, eu tenho as duas laterais da piranha e os dois lombo, tá? Agora aqui é a costela Eu corto aqui assim, um pedaço Dois pedaços Três pedaços E aqui eu corto Um pedaço Dois pedaços E três pedaços Agora nós vamos mostrar pra vocês como é que frita isso aqui Bom, nossa piranha já tá cortada Aqui nesse tacho de ferro Eu tenho óleo E eu vou botar aqui embaixo do fogo Pra que ele fique fervendo, tá? Eu já vou mostrar pra vocês como é que a gente termina ela A gente vai jogar aqui a piranha Sem tempero nenhum, sem nada Com a escama Essa escama é pequenininha A gente vai poder comer essa escama depois de frita Agora deixar o óleo esquentar Jogar o nosso peixe ali dentro E depois nós vamos botar ele num banho De salmoura De um suco De limão Com pimenta branca e sal Vamos deixar esquentar o óleo aí Pra nós finalizar A nossa piranha na barranca Ó Trouxemos o suco de limão da pousada Colocamos aqui Notem que é suco de limão natural mesmo Tem uns gominhos aí Limão aquele amarelo Acho que é limão caipira Ou limão comum Aquele amarelinho, tá? Aquele saboroso Nossa pimenta branca aqui, ó Um punhadinho Tá? Deu E sal Ok? Pegamos um garfo aqui Tudo assim, meu amigo Peixe no mato, na beira do rio É simples o negócio E não existe peixe igual na beira do rio Na sua casa você nunca vai comer igual a isso Ó Salmoura feita Beleza? Agora nós vamos esperar esquentar E a nossa piranha vai pro óleo quente E aí a gente mergulha aqui Tira E aí vou mostrar o acompanhamento Que é o pãozinho quente É, pãozinho quente no meio do mato Já Espera só Agora ele fica aqui esquentando E o nosso óleo tá quase no ponto E aí É só experimentar Olha o óleo Escutem o óleo já Estralando Nosso fogo bem aceso Botei mais lenha Nosso pãozinho tá aqui esquentando Já vou botar nosso peixe ali fritar Não existe peixe melhor no mundo Do que feito fresco na barranca do rio Em casa nunca vai ser igual Olha aqui ó Nosso óleo já está Bem quente Olha que beleza Olha que beleza Tem dois sons que eu gosto de ouvir Peixe tomando linha E esse barulho aqui ó Como tem bastante óleo Nossa panela grande Eu posso fazer de uma fritada Só de todo mundo Muito importante Amigos O tachão nosso aqui Da madame mim Da bruxa É de ferro Ferro faz diferença Segura melhor o calor Espalha melhor o calor Eu acho Não sei Olha o peixe Tá todo aqui fritando Já tem aqui Um litro de óleo Então a gente não precisa ficar Mexendo nele Deixa ele quieto aí Pra ele ficar firme Quando ele estiver crocante Já douradinho Aí nós vamos enfiar No nosso garfo E tiramos ele Da nossa panela Entendeu? Deixa ele aí Ele está todo coberto de óleo E está fritando por inteiro Por igual Então precisamos mexer agora Agora amigos Olha lá Olha lá Como deu uma douradinha Está firme a carne Agora eu dou uma mexidinha Aqui Quando é que você sabe que está bom? Quando começa a ficar douradinho Assim E a nossa Essa espuma da fritura Está diminuindo a intensidade E ele está bem douradinho Está crocante Está para nós sentir Está quase pronto para a gente tirar Olha aí Beleza? Olha aí Olha que beleza Está quase no ponto de nós tirar Que bom, né? Pronto amigos Vamos tirar aqui aos poucos Vamos aqui Olha a nossa samura aqui Espia 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 Tenta aqui amigos A nossa samura Nós molhamos aqui Vocês viram que a gente Aqui ó Olha a costelinha como está bonita Nós molhamos a nossa samoura aqui Aqui Todo muito temperadinho E aí está Está torradinho Um pãozinho quente aqui Ó, a crocância do pão Tá? Então o nosso peixe está Finalizado A piranha Que você não valorizava E que tem muito no rio Pode ser uma grata surpresa para você Façam E depois me digam como ficou Está lá a dica Piranha frita na beira do rio E aí E aí E aí E aí